Não dá tempo de arrumar, não dá tempo de nada. Bora começar. Primeiro mostrar o meu músculo. Ai, deixa eu tampar o meu sobaco. É novo, minha filha. Olha isso. De novo. Ele ri da minha cara. Deixa eu tampar o meu sobaco. Preto. Fala, galera, que assiste o nosso canal. É nessa parede agora? É, pode ir. Gente, hoje a gente vai fazer uma receita muito linda. Eu trouxe minhas amigas. Seu presente. Oi, gente. Tá ali. A gente já não conhece, já. Você já apareceu aqui? Não, ela não me conhece, não. Eu nunca apareci, tá, gente? Não, você nunca apareci. Já sim, o vídeo da porta, quebrando a porta. Ai, gente, ela é a mecânica comigo. Gente, hoje a gente vai fazer uma receita muito incrível que elas estavam doidas pra fazer. Elas ficaram implorando, implorando pra fazer. E eu falei assim, não vou levar ninguém na minha casa pra fazer. Cala a boca. Eu não vou levar ninguém na minha casa pra fazer. Enfim, elas vieram. E é isso. Fala pra eles o que vocês estão esperando. A chapinha que eu passava no cabelo. A chapinha, gente. A chapinha, a chapinha. O que vocês esperam da receita? Que der certo. Que não tenha presunto, mussarela e chocolate. Sim, por favor. Chocolate tem, né? Como assim? Não, chocolate. Não, presunto, mussarela junto, gente. É que sim. Você pede pra soltar a vineta. Vineta? Solta a vineta. Solta a vineta. Que vocês vão brigar. Vai brigar. Natalia primeiro. Primeiro vai o meu filho. Você não pegou o leite, não. Cadê o leite? Então, mostra primeiro. Gente, pra massa, a gente vai usar isso aqui, ó. Mistura de bolinho. Né, gente? Isso aqui é o que, gente? Ovinho. Esse aqui eu pago com aquele negócio mais tomático. Três anos dentro. É dois anos, não é três, gente. Dois anos? Quebrou. Ah, estourou. Achei que era três. Tá. Aí a gente vai misturar nessa panela, que não tem bacia nem batedeira, tá? Tem aqui, ó. Deixa eu pegar aqui na minha geladeira. Minha geladeira é cheia de coisa, boba. Salada, leite. Não, você não passa pra falar. Quem que guarda mucilão na geladeira? Agora você me explica. Pode falar no meu marco aqui. Eu, porque eu não tenho... Não pode lançar a pele suja, não. Porque eu não tenho armário, minha filha. Olha o meu armário, galera. Enfim, vamos começar aqui. Vou virar aqui, porque a gente... Você tem armário, não é? Como assim, o dia? Isso aí é pro olho mesmo. Olhômetro? Então, nós temos que fazer uma massa fina, né? Nossa, minha filha, encheu um copo pra quê? Vamos botar pão aí. Tá bom. Não, tô brincando, tô brincando. Tá bom. Olha, gente, sabe o que tava faltando? Um leite, dois ovos. O receita vai estar na descrição. Perda. Uma. Prova. Prova. Vamos levantar. Pode ser com colher, né? Três colheres? Quatro colheres? Cinco colheres? Não, mas coloca um tantão que a gente precisa. Não, não. Ó, gente, nós vamos fazer essa tabuleira aqui. Aí, mulher. Ô, gente, tem que ter a massa inteira. Não, tudo não, tá ali. Lógico que tem que ser. Não, porque vai ficar muito grande. Amor, meu filho, não vai farinha de trigo, não. Aí tem que pôr a massa inteira. Mas é que é pizza, amor. Fica muito grosso. Não, pizza não. Da Camila, ela colocou... Não, não tem Camila aqui, ô. Meu, seu, nossa, não. Tem a menina lá com a gente... É, não sei dar o que tá, mãe. Vou deixar a panela, gente. O meu cabelo... Você entendeu que eu vou botar tudo? Deixa eu untar. Não, eu vou botar... Eu, se fosse vocês, eu vou colocar. Depois, se ficar ruim, vocês vão ver falar que é minha culpa. Não, tá bom. Olha que miséria, mãe. Olha, eu vou colocar uma gestão. Ó, gente, você joga um feed de óleo assim e unta a panela. Unta. A gente não tem a panela. A gente não untou a panela não. O tabuleiro. Aí pode botar um... Aí quem tem papel guardanapo, pegue e passe, entendeu? Eu não tenho, eu vou passar a casa mesmo. Ô, galera, a segunda tá ali. A gente vai colocar tudo, tá? É, gente. Aí pode botar um leite? Pode. Leite, leite, leite. Não, o ovo não? Primeiro não? Ô, gente, é... Põe o ovo. Bota o ovo, tá? Não, mas depois eu tenho culpa, né? Ô, gente, será que o pessoal vai entender que eu coloquei papel higiênico com papel toalha? Não, nem vai ver, não. Ele mostrou a bolsa. Ó, gente, aí tem oleia. Pode misturar? Pode botar o leite? Olheia, olheia, olheia. É o estrago mesmo? Ó, gente. Peraí, gente, mostra isso aí. Mostra aí. Agora na Europa? Ó, tá olhado. Pega o negócio e mostra aqui o celular. Aqui, gente. Olha, não, não. Não, não, tá aqui. O que? A panela, vou botar aqui a panela. Gente, agora tá misturado. A gente vai passar pra forma, tá, galera? Ele tinha que... Se eu toalha com farinha, não, farinha. Tem farinha, não tem farinha, gente. Vai pedir o favor. Isso é tudo coisado. A gente fala no bacana dele, mas não tem nada. Tá gravando jada. Ali, ó. Ele tá mandando na casa na maldete. E uma outra vez, você fala, não tem nada na casa dele. Não tem nada na casa dele. Não tem nada na carinha. Tem que falar no Donald's day. Ele custou achar o lente. Eu acho que nem o negócio dele funciona. Eu não sei. Olha o negócio que funciona. O como? Tem uma bomba aqui. Ah, não, meu. Esse vídeo fica um enorme podcast. Eu tô dando pra pular isso aqui, véi. Não tem nenhuma baterdeira, mas por isso que ele chamou, né? Porque ele chamou nós, porque ele não tem uma baterdeira. Você sabe que não pode misturar muito a massa, porque senão a massa não fica feita, não. Mas se não ficar muito fogo, vai ficar muito alta, não. Não, não tá falando mal do Luan. O nosso combinado é falar mal do Luan. Vamos falar mal nessa onda aqui. Sabe por que a gente não fala isso aqui, não? Mas cadê a minha? Tá engraçado, não precisa fazer propaganda. O braço é doendo. Uh, para aí, não tava gravando, não? Gente, eu não botei pra gravar. A Thalinha jogou o negócio aqui. Tá muito bem, tá muito bem. A Thalinha... Não, não. A Thalinha jogou a massa. Eu esqueci de gravar. Tá perdendo o negócio, véi. Pronto, gente, está. Agora a gente vai levar no forno. Quantos graus? Quantos graus? Quantos graus? Tá gelo na rua. Quantas horas? Quantas horas não. Quantos graus? Quantos graus? O forno de ligar, não. Pode ser forno convencional também, se vocês tiverem. Então aquele que põe o gás, acende o fogo. Já tá aquecido, tá, gente? Já tá queimou. Aí você pode pôr. Eu coloco inferior a PCO, entendeu? Agora a gente vai dar uma limpeza nessa geral. Aí vai se cala, se cala, se cala, se cala. É um inferno. Ai, eu estava até gravando. Ah, não, véi. Eu achei que estava gravando. É, está. Você está gravando agora? Agora eu acho que está. Ah, tá. Depois eu tenho que tentar com a linha. Aí a gente vai organizar as coisas aqui, para depois a gente jogar direto. É, a gente vai limpar aqui. Então é esse jogo e tudo, véi. Não vai ter esse porquê. Estou sem dúvida. Todo mundo está brigando comigo. Eu preciso chorar, vou pausar. Olha a marca do telefone dela aqui. Olá, meu. Ai, é terroroso esse vídeo, tá bom? Olha a Ana Maria Braga mexendo duas panelas! O que é isso, produção? Ela fazia bombom, gente. Fala pra eles. Conta a sua história. Ali, tá? Nossa, ela tá esquecendo de lá. Não sei se eu ia lá para ali, deixa eu ver. Conta como que foi as suas empresas que faliram. Quantas empresas você já criou até hoje? Duas, três. A Avon também nos conta, não? Não. Já mexeu com o Hermes? Já. Nem a Mami, querida. Riu, mãe. Riu? Não conseguiu. Não conseguiu. Ó, gente, é só vocês deixarem engrossar um pouquinho agora, que isso aqui que vai precisar da broma, tá? Não, gente, dois reais, é um. É minha mesmo. E a gente? A Andrea tá perguntando se ela já eu. A gente já tá ali, aqui, engrossa o negócio. Não. E a outra comendo. Não coloca essa colher lá dentro, não, hein? Na minha boca? Não, lá dentro do panelo, né, minha filha? Não, menino. Uma eternidade depois. O que vocês esperaram do bolo? Segurou a bronze. Pera aí, não vou mostrar. Ele pronto ainda. O que vocês esperaram? Na massa. Foi assim, né? Uma coisa bonita, né? É. E o que você tornou? Uma decepção. Olha só, gente. Uma parte. É porque a vida é assim, gente. Uma parte aqui é o traço. A outra e baixa. A parte do... A bronze pra eu reclamar de novo. Falar. Essa é a parte de mim. Agora, isso aqui é o fim de semana da taria. Ó, os altos e a segunda-feira dela. Os baixos, né? Ó, gente, é o seguinte. Cada um vai montar o seu pedaço. E na hora que a gente voltar, a gente volta com o pedaço pronto. E cada um experimenta o pedaço do outro. Pode ser, galera? Ainda vai tirar os altos, né? É, os altos e baixos. Os baixos não vão comer muito. Os baixos não vão ter que comer muito. Os baixos não vão ter que comer muito. O que acontece mesmo? O que acontece mesmo? O que acontece mesmo? Já tá feio. Você destrói, porra! Até aqui tá boa. Então corta, Lujani. Nós vamos fazer os triângulos aqui. Cada um vai montar o seu, tá, galera? Vamos fazer triângulos. Gente, o Luan está fazendo as repartições. Da nossa broma de concreto. Segundo pedaço. Não saiu o primeiro, não? Isso mesmo. A Lujani, ela quer esse? Você quer qual? Esse? A gente derriba com os altos deles. Hum, gente, a massa ficou tão boa. O meu sabor, como que eu parei, hein? A vida é feita de escolhas, né? Escolhas a gente fez! Dá tudo errado. Nós corromos de o Gohano, Gohano. O erro foi essa... Essa é a broa. Essa é uma torta. Essa não é uma pizza. Entendeu? Ainda vai tirar o começo, gente. Dos negócios. Ui! Mas é lindo! Mas é lindo! O negócio é uma alta parte também. Pegou a minha vida, né? Eu vou colocar feijão, gente. Isso aqui é a roda branca, tá? Aqui, aí eu pego essa parte aqui e tiro essa, né? É, agora você... Você vai cortar, não? Pega o tapo dele, vamos lá, amor. O meu tapo tá ótimo, gente. Vai ficar mais fofinho. Já pode comer? Já tá comendo? Pega o tapo deleiro! Pra quê? Só pôr aqui, ó. Eles não querem. Tá lá, gente, cheira, né? Ai, gente, cheira. Tá tudo, ela cheira. Pode comer, né? Ai, não. Galo, ela cheira o seu dedo. Ai, você tá certa. Ai, gente, que bonitinho teu! Ai, eu tô de cocorroço! Pode começar a dançar, cocorroço? Pode passar? Como eu sou feia. Como eu peguei! Ela tem uma boa que pegou dois garcos. Tá ótimo. Gente, então, cada um vai apresentar o seu prato. Olha, a gente fez um mini sorteio. O meu foi Kit Kat. Olha só pra vocês verem como é que eu montei. Ficou lindo. Só que a minha ficou merda. O da O'Honey foi M&M, cheira. M&M é o que, na nossa opinião, ficou mais bonito. Então, não precisa de caboclo, saca? O da Thalia foi uva com chocolate. E bolinha de bolinha. E o mais especial, mostra a fluidez mesmo aqui, né? Isso aqui é representante de jadelo. Isso aqui é representante de jadelo. Esse aqui foi nós três que fez juntos, sabe? Mas foi eu carregando meu ódio. Agora, cada um vai experimentar o seu pedaço, falar que achou. Não, primeiro a gente vai experimentar só um pedaço, depois o outro, depois o outro. Vamos começar pelo meu. Mas pelo meu? Como é que é? Vamos experimentar esse pedaço aqui primeiro. Ah, tá. Entendeu? Vamos lá, galera. Eu creio que o meu ficou feio, né? De modo de bom pão. Tá meio durinho, mas é uma delícia, tá, gente? Ficou feitual, né? Dá um ataque. Muito bom, gente. Ficou bom mesmo. Ficou bom? Experimenta. Vou deixar aqui depois puxa. Lembrando, gente, que vai ter votação, tá? Vocês votem qual pizza ficou mais bonita. Que é chocolate preto com M&M. Quem vê cara não vê coração, mas ficou bom, né? Ficou ótimo. Porra. Vamos ver. Fiquei de surra. 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 Só nós não. Fiquei de surra. Fiquei de surra. Fiquei de surra, hein? Fiquei de surra. Fiquei de surra. Ficou bom. Nossa, a uva tirou o gosto amarguinho do chocolate preto. Gente, que beleza. Ficou bom. Nossa, ficou muito bom. Ficou bom mesmo, sério. Nossa, a uva tirou o gosto. E esse foi mais um vídeo de Ana Maria Braga de Chernobyl com Loro José e a Ana Maria Braga da Globo. Eu sou o Loro José. Oferecimento TV Futura, para nós um compromisso. Para você e sua família, mais um tempo perdido assistindo o vídeo. Vota, comenta nos comentários, deixa seu like. Preste para as meninas voltarem. Vocês querem voltar? Não. Ótimo. Mas vocês pedem, pagam as coisas que depois eu não vou pagar elas essa vez, tá? Ele nunca paga. Você nunca pagou, vamos ser sinceros, né? Então a gente vai comer agora. Aí vocês fiquem com os comerciais, assistam os anúncios. E é isso. Beijo de luz. Segue a minha Instagram. Deixa o Instagram da Ana Bia. Vou deixar o Instagram dela, gente. Elas é flopadas, mas sério. É mesmo. Nos queres nós é mesmo. Principalmente eu. Não, eu sou mais feliz. Então é isso. Elas tem foto bonita também, tá gente? Quanto você tem nos seguidores? Quatro mil. Eu tenho 1.600. Eu tenho 1.300. Tá bom. Tá ótimo. Já passou de mil, vai flopada mais. Já é famosa que a gente mora. Só tem duas pessoas, ela e a mãe dela. Tchau, gente. Tchau, tchau. Beijo, tá?